Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe uma maquiagem para o inverno, já que o inverno começou essa semana, né? Pra gente aqui do sul, na verdade, já começou já faz umas semanas, vou te falar pra vocês, que não tá fácil, mas já que começou a estação do inverno, oficialmente essa semana eu resolvi trazer uma opção de maquiagem, fazia tempo que eu não gravava tutorial de maquiagem, né? Pra vocês, confesso que eu tava com saudades, mas eu tô tentando variar um pouco os temas aqui do meu canal, tá? Mas eu não vou parar de fazer tutorial de maquiagem. E na quarta-feira agora, o último vídeo que eu postei no meu canal, eu dei algumas dicas de looks para o inverno e também de cosméticos, os meus itens essenciais para o inverno, então passa lá pra conferir o último vídeo que tá super bacana. E essa maquiagem tá linda também, eu fiz uma maquiagem um pouquinho mais carregada, mas que dá tranquilo você usar pra ir, sei lá, juntar, pegar um cinema e onde mais você se sentir à vontade, tá? Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá conferir! Bom, na maquiagem de hoje eu vou usar essa paletinha da Colos, que tem cores lindas, e eu vou começar com o marrom opaco. Ele tem um tom médio, assim, nem muito clarinho, nem muito escuro, e eu vou esfumar todo o meu côncavo, vou marcar bem o côncavo, mas bem esfumadinho. Tem vídeo aqui no canal ensinando como esfumar a sombra, ok? Agora eu vou pegar uma sombra bem clarinha e vou passar por cima desse esfumado, fazendo movimentos de vai e vem também pra ajudar a esfumar e deixar um acabamento mais bonito. Depois eu vou usar o jumbo branco da NYX para criar uma base de sombra e eu vou passar apenas na minha pálpebra móvel, mas você pode usar um corretivo no lugar ou uma sombra cremosa, branca ou de qualquer outra cor que ajude a fixar melhor a sombra, tá? Então eu vou pegar uma sombra clarinha, mais perolada, assim, com brilho, vou passar no cantinho interno dos olhos, aí eu vou passar mais essa daqui por cima, que ela puxa um pouco pro dourado, mas ainda assim é clarinha. Então eu vou passar também no cantinho interno dos olhos. Agora uma sombra rosa mais cintilante, eu vou passar no cantinho interno, assim, da metade da minha pálpebra móvel pro cantinho interno e no restante eu vou passar essa sombra dourada, do cantinho externo até a metade, até onde a gente passou o rosa, eu vou passar essa dourada. As duas sombras são bem cintilantes, assim, com bastante brilho, aí eu esfumei um pouco as duas e agora eu vou usar um pouquinho de sombra preta, eu peguei essa sombra unitária porque não tem sombra preta na paleta, então eu só passei um pouquinho no cantinho externo pra dar um pouquinho mais de profundidade nos olhos. Agora eu vou usar esse delineador líquido da Make B do Boticário, vou fazer um delineado gatinho. Eu tô gostando bastante de usar esse delineador porque eu consigo fazer traços mais fininhos e daí, e também tem vídeo aqui no canal, tá? Ensinando a fazer um delineado gatinho com todos os passos, vale a pena assistir, eu vou deixar também o link no box de informações pra quem ainda não viu. Aí por cima desse delineado gatinho, eu vou passar um pouquinho de sombra preta pra deixar mais pigmentado, então a mesma sombra preta de antes, com um pincel chanfrado, eu vou passar um pouquinho de sombra preta em cima pra selar, deixar bem pretinho e durar bastante esse meu delineado. voltando com o jumbo branco, eu vou usar ele também pra passar na linha d'água, pra deixar bem branquinho, mas você pode usar preto, lápis preto também na linha d'água que não tem problema. Eu só vou usar o lápis preto rente aos cílios inferiores, ali nessa parte debaixo dos olhos. Aí eu vou esfumar com uma sombra mais puxada, assim, pro vinho, ela tem bastante brilhos e fica lindo, assim, fica bem discreto, nada muito chamativo, como eu passei o lápis preto por baixo, fica mais discreto, mas ao mesmo tempo dá um toque diferente, né? Aí eu vou colar cílios postiços pra ficar ainda mais bonito, né? Porque eu tenho um pouquinho de cílios, então eu sempre gosto de aplicar cílios postiços que eu acho que faz toda a diferença, principalmente se você for em uma festa, né? Eu acho lindo. Aí eu espero secar e depois eu passo uma máscara de cílios, hoje eu tô usando a Bad Gal Lash da Benefit, então eu junto os meus cílios naturais com os postiços e eu também passo a máscara nos cílios de baixo pra deixar bem bonitinho, bem boneca. E tá pronta a maquiagem, gente! E para fechar, eu vou usar um batom líquido da Anaconda Cosmetics na cor Marsala, ele é um batom líquido com efeito mate, fica lindo nos lábios e eu acho que tem tudo a ver com o inverno. E aí, meninas, o que vocês acharam dessa maquiagem? Eu tô viciada nesse batom, ele é lindo demais, né? E amei que também fiz com tons mais neutros pra vocês poderem aproveitar bastante nesse inverno. Não esqueça de clicar muito no gostei, de se inscrever no meu canal pra não perder nenhum vídeo e de ficar de olho nas minhas redes sociais, assim a gente fica mais pertinho, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui, se vocês querem mais vídeos de tutorial de maquiagem, clique muito no gostei, comente muito aqui embaixo pra eu saber que vocês gostam, tá? Então é isso, gente! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!